Pena que sobra sede Bom dia, Festival de Férias! Sejam todos bem-vindos ao 45º Festival de Férias. Pena que sobra! 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 prórroga! Pena que sobra! O apagadona. O apagadona. É muito importante que sobra! É muito legal, aqui tem tudo. Aqui a gente faz tudo, a gente faz tudo. 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 A gente faz tudo. A gente faz tudo. A gente faz tudo. A gente faz tudo, a gente faz. A gente faz tudo. 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 A gente faz tudo.